Novinha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra banjidão, desce pra banjidão Senta pra banjidão, aqui é o crime ostentação Senta pra banjidão, desce pra banjidão Senta pra banjidão, aqui é o crime ostentação Senta pra banjidão, desce pra banjidão Senta pra banjidão, aqui é o crime ostentação É só soldado perigoso e guardão